Olá meus amigos, muito bom dia, estamos começando mais uma edição do programa TV Mar News. E Viderlara hoje estarei na próxima hora trazendo os principais assuntos, as principais notícias para você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta pela internet. Vamos juntos em mais um trabalho de propagação dos veículos da organização Arnond Mello. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com e por lá você acompanha a programação da TV Mar Canal 525, não só com o assinante NetClaro, mas os internautas em qualquer parte do planeta. Estamos também com o aplicativo TV Mar que você pode baixar para seu smartphone e acompanhar a nossa programação. Lembrando também que as redes sociais são mecanismos importantes de interação com a nossa produção, assim como o nosso WhatsApp e já o contato aí no vídeo para você interagir com a produção do programa. Lembrando sempre que o TV Mar News, neste dia 5 de novembro de 2020, também tem a bandeira de Plano de Saúde AP Vida. São mais de 4 milhões de clientes, mais de 20 anos na área de odontologia, mais de 40 anos prestando serviços na área de saúde. Cuide da sua família com o maior plano de saúde do Norte e Nordeste. Não esqueça, Plano de Saúde, pensou em plano com qualidade? AP Vida, na bandeira do TV Mar News. Nós vamos às ruas da capital alagoana para começar o programa naquele ritmo acelerado, trazendo o repórter Fernando Palmeira, ele que ao lado do cinematográfico Francisco Nogueira, chega na nossa programação com as primeiras notícias. Um abraço para os dois, ótimo dia para vocês. Ok, Videla, um abraço, bom dia para todos, para você, para a nossa equipe, para você que nos assiste mais uma vez, muito obrigado por estar sempre com a gente. Olha, vamos falar nesse início de manhã de um crime de repercussão das piores que aconteceu. Um estupro de uma promotora de eventos, Mariana Ferrer, o autor do crime, o empresário André de Camargo Aranha. A repercussão também se deu pela forma do julgamento e até a absolvição do réu e a alegação de que, provavelmente, até a vítima tivesse culpa nesse estupro. Mas vamos trazer maiores detalhes aqui com a doutora Mila Bispo, que é secretária-geral adjunta da Comissão Especial da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas. E ela nos fala como ela, enquanto advogada, e a própria Ordem dos Advogados do Brasil e a sua comissão estão vendo e analisando essa coisa que eu chamo também como advogada de teratológica. Um abraço, uma honra tê-la aqui com a gente. Nós, inicialmente, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse caso, né? Bom dia a todas e a todos. Então, nós enxergamos esse caso com bastante preocupação, tendo em vista que a vítima já passou por uma situação de violência sexual, que é isso que ela alega, o crime diz respeito ao tipo penal referente ao estupro de vulnerável. E o que nós percebemos durante o julgamento, durante a audiência, foi uma violência institucional. Ou seja, a vítima passou por situações de humilhação, de constrangimento perante os agentes da justiça, juiz, promotor, advogado de defesa do réu. Então, o que acontece nessa situação é uma culpabilização dessa vítima. Ou seja, a gente enxerga, de acordo com os termos da criminologia, como uma revitimização dessa mulher que está ali, dentro do sistema de justiça, querendo que o seu crime seja punido e responsabilizado. A vítima ficou numa posição de réu. Ou seja, até muitos analistas, muitos observadores, estão achando que foram além ao ponto de colocar a vítima na condição de vítima de injúria, calúnia, difamação, naquele constrangimento que o Brasil todo assistiu. A vítima estava dopada, estando embriagada, dopada. O que é que isso poderia representar? Então, o crime é enquadrado como estupro de vulnerável, justamente nesse caso, quando a vítima não oferece resistência. A palavra da vítima diz respeito a isso, pelo estupro. É a situação da audiência em que pese o direito do advogado em fazer a defesa do seu cliente. E aí nós defendemos também, claro, que todos os réus tenham direito à defesa, ampla defesa, contraditório. Mas isso não quer dizer que ele tem o direito de humilhar, de constranger essa vítima. Ou seja, de culpabilizar, de revitimizar essa mulher. Então, o grande ponto dessa questão foi como se deu esse julgamento, como se deu essa audiência e o quanto que a vítima sofreu novamente por estar ali enquanto vítima, mas sendo ultrajada e humilhada perante a defesa do réu. Uma das autoridades fez desdém do choro, do zanotar dissimulado. Mais uma forma de se observar o tratamento injusto da vítima, né? É, exatamente. A violência contra a mulher é um problema que nós estamos, infelizmente, enfrentando. Na verdade, sempre existiu e estamos enfrentando mais arduamente em tempos também de pandemia. E em se tratando dos crimes que se referem à violência sexual, nós temos que ter um cuidado maior, porque acontece muitas vezes em ambientes privados e a palavra da vítima deve ser anotecida, deve ter importância, valorada no momento do julgamento. Então, essa vítima confirmou ao que nós tivemos acesso aos autos. Claro, se trata de um processo que ele tramita segredo de justiça. Algumas peças processuais foram divulgadas em função de toda essa repercussão, mas sem entrar diretamente no mérito. Foi comprovado pelas peças que nós tivemos acesso, que também houve testemunhas que confirmaram que a vítima estava bêbida, enfim. Então, ela supostamente não iria oferecer resistência quando no momento da violência sexual. Na hora do julgamento, quiseram alegar que houve apenas sexo oral e isso não ensejaria em estupro? É, pelo que nós tivemos acesso, assim, e se tratando também da ética profissional e dos sugílios dos autos, a gente percebe-se que o nosso comentário aqui é no sentido mais genérico do caso, do que a gente teve acesso principalmente às imagens que foram divulgadas de audiência, né? Mas os laudos periciais comprovaram o rompimento do ímã, sendo assim, comprovando que houve sim a condução carnal. Agora, com relação à forma como inocentaram o agressor, o criminoso, indúbio pró-réu, Há o que se falar em dúvida nesse sentido aí, uma vez que houve, inclusive, o estupro e ela era virgem, houve rompimento do ímã? Bom, então, o juiz, na verdade, ele tem um poder de livre convencimento para fazer uma valoração sobre as provas que se encontram nos autos. Isso aí é genérico, serve para todos os processos. E aí, é importante também frisar que o Ministério Público deu o parecer favorável à absolvição. Nesse sentido, o juiz também não poderia condenar esse réu justamente pelo pedido, pelo parecer do Ministério Público, de acordo com as provas que foram realizadas durante a instrução processual. E aí, por conta disso, o réu foi inocentado. Crime doloso quando o criminoso, quando o autor quer o resultado. Ele se empenha no sentido de querer o resultado do crime. Ele quer consumar. O culposo é exatamente por uma imperícia, por uma imprudência, por uma negligência. E como se classificar um crime desse como culposo? E existe o nosso ordenamento, desde o tempo que eu estudei, isso não, essa lógica jurídica não. É, na realidade, sim. Nós tivemos acesso à sentença, esse tipo penal não foi colocado na fundamentação da sentença, né? O que, na verdade, foi feito foi o seguinte, foi uma absolvição desse réu, certo? E falar em estupro culposo é uma impropriedade técnica. Isso realmente não estava presente na sentença. O grande, a grande questão, a grande repercussão desse caso é, em se tratando de a palavra da vítima, é, falando, enfim, verificando que houve sim o estupro e que ele não foi, o sexo, né? Enfim, o ato, o ato de conção carnal. E ele não foi consentido, aí sim seria que se enquadrado, provavelmente, é, no estupro doloso. Mas é claro que a gente só pode falar, com certeza, com propriedade, quando a gente tem acesso a todo o processo, a todos os autos e também as provas que estão presentes para fundamentar a decisão do juiz. No final das contas, saiu a sentença do doutor juiz Júlson Marcos, que concluiu que não havia prova suficiente para a condenação. E aí, a repercussão, desde a Corregedoria Nacional de Justiça, também Ministério da Mulher, repudiando, houve já uma reclamação por parte do Ministério, uma reclamação judicial, reações no próprio Supremo Tribunal Federal, no Senado, na Câmara dos Deputados, no Ministério Público Nacional e na própria Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vamos às conclusões da OAB, você que aqui tão impecavelmente representa a nossa OAB. A nossa OAB, ela lamenta o ocorrido, principalmente no que se refere à audiência, nas imagens que foram divulgadas. A vítima merece respeito, principalmente quando ela procura o sistema judicial em busca dos seus direitos, não podendo ser humilhada, não podendo ser culpabilizada e não podendo ser o sistema de justiça um âmbito de reivitimização dessa vítima. Então, os órgãos correcionais, o Conselho Nacional de Justiça, a OAB também é nacional. Esses órgãos estão encampando uma averiguação e apuração melhor desse caso para que, em ocorrendo qualquer tipo de, como nós enxergamos, qualquer tipo de excesso, qualquer tipo de culpabilização dessa vítima, de maltrato, de humilhação, que os agentes judiciais sejam investigados e que haja uma punição, uma responsabilização para que isso não ocorra com outras vítimas e tantas e tantas anônimas que procuram na justiça para buscar seus direitos. No nosso sistema, o Poder Judiciário tem duplo grau de jurisdição e é exatamente por essas causas assim, duvidosas ou errôneas, que existe uma instância superior para corrigir essas distorções para que, na realidade, se chegue ao ponto fundamental buscado por todos nós, a verdade real e a justiça. Você sempre nos acompanha pelo aplicativo TV Mar e pela Gazeta Web. Aqui do Centro de Maçó, quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News. A gente segue com você, meu caro Víder Lara Ucho. É, Fernando Palmeira, essa discussão é muito ampla ainda. A manifestação tem sido mundial diante desta decisão envolvendo o caso da Mariana, mas é preciso colocar também a nossa opinião a respeito desse assunto. Eu acho isso uma aberração. Essa decisão foi uma decisão das mais perversas que eu vi contra as relações humanas e principalmente contra a dignidade humana no aspecto geral. Não digo nem a dignidade feminina, eu digo no aspecto humano. Não existe aqui espaço para discussões de que estava dopada, não estava, ela dormiu, não dormiu. O que importa nessa discussão aí é o ato e o ato foi feito. E diante desse julgamento que foi colocado, dopado ou não, houve um crime. O crime aconteceu. E de repente, quando o julgamento é emitido, dá parecer favorável para o réu e não para a vítima. Eu fico assim pensando, para você em casa, você, pai, você que tem uma filha, para cá, para a câmera, por favor, câmera 2, não é? Para você que tem uma filha em casa, para você que tem exatamente um trabalho sendo feito de educar seu filho, de educar a sua filha, eu fico imaginando a sua posição nesse momento. Quando você recebe a notícia que sua filha saiu com as amigas, saiu com os amigos, é a coisa mais normal do mundo. Nós temos que parar com a hipocrisia de dizer que essa situação é errada, porque é o que mais acontece. Eu tenho um filho de 18 anos que todo fim de semana está aí na balada. E de repente, se acontece uma coisa com ele, pode ter certeza de uma coisa. Eu sei que existe lei para poder dar as regras das coisas. Nem estou incitando ninguém. Estou dizendo que a política que exerço é exatamente essa. Mas o primeiro a pedir punição para ele sou eu como pai. Tem que ir para a cadeia. Porque ensinei a ele desta forma. Ele precisa exatamente entender que num país existem leis. E quando o julgamento é errado, e vamos nos colocar numa situação diferente, se tivesse uma filha e recebesse a mensagem ou o telefonema de que ela estaria passando por um exame para saber se tinha sido ou não violentada. Ah, meu irmão, pode ter certeza que esse fulano teria que sair da capital. Eu não esperaria pela justiça, não. Para passar por esse constrangimento, eu não esperaria. E não sou aqui defensor da violência. Mas numa situação como essa, nós precisamos diminuir a hipocrisia e passar a ter empatia, se colocar no lugar do outro e esperar que as coisas caiam do céu. Nós vamos daqui a pouco falar ainda mais de assuntos importantes no âmbito jurídico com a doutora Lavínia, que vai estar aqui com a gente, Lavínia Cavalcante, no estúdio. Mas antes, eu quero falar de outro tema que também ganhou muita repercussão, que é a respeito das leis que impedem o trânsito de veículos nas praias. Isso é muito importante quando se tem um trabalho de disciplinarmento para as pessoas. E num trabalho como esse, naturalmente, o repórter Fernando Palmeira acompanhou aqueles que vivem de perto os dramas e os impactos causados por quem infringe a lei do nosso país. Colocar exatamente veículos na areia da praia. Vamos acompanhar mais com o Fernando Palmeira na nossa programação. Leis federais, leis municipais, e desde 2016, que uma lei estadual proíbe terminantemente a circulação de veículos automotores em nossas praias. Mas, infelizmente, aqueles incautos, irresponsáveis, mal educados, não estão respeitando a vida marinha e nem tampouco a vida das famílias, das pessoas que circulam e ficam nos dias de sol na praia. infelizmente, recentemente, o cidadão invadiu uma das praias com o seu carro, ficou preso às areias e a infração está aí, mais uma vez, sendo protestada, principalmente, por aqueles que defendem o meio ambiente, como todos nós defendemos. Biota, que é um ONG que defende a vida marinha, está aqui para chamar a atenção exatamente daqueles que, infelizmente, não respeitam a vida, muito menos a nossa legislação. Vou conversar com o Bruno Estefanes, que é coordenador do Biota, e nos fala sobre mais essa agressão. A gente vem chamando a atenção justamente para que as pessoas evitem andar de carro nas praias. É permanentemente proibido o trânsito de veículos nas praias de Alagoas. Não importa qual seja a região do estado, de Maragogi a Piaçabuçu, é proibido. Casos, em algumas exceções, onde existe um licenciamento do órgão estadual. Ou seja, você tem licença, você pode andar. Você não tem licença, você não pode andar. Então, não é preciso ter placa indicando a proibição. Basta você não ser autorizado para que você saiba que é proibido o trânsito de veículos. Todo esse arcabuço jurídico de legislação protetiva do meio ambiente e especial da vida da marinha e o nosso estado, que tem aí a rota de reprodução de tartarugas marinhas. Isso mesmo. As tartarugas, elas são utilizadas como uma espécie bandeira, uma espécie guarda-chuva, por ela ser carismática. Então, as pessoas tendem a respeitar mais por causa das tartarugas. Mas é uma gama de animais que são impactados, incluindo o homem. Ou seja, um rastro de carro pode matar não só as tartarugas, como crustáceo, molusco, a vegetação e também causar atropelamentos. Então, a gente utiliza a tartaruga para acessibilizar as pessoas, para tentar educar, para que elas não cometam esse crime. mas é uma gama de infrações que essa pessoa está cometendo e também prejudicando vidas, como os animais e até o ser humano. Com relação a essas infrações, as penalidades são brandas ainda? Nem tanto, porque além de infração de trânsito, ela pode receber também a questão ambiental. e isso tende a dobrar em unidades de conservação. E todo o nosso estado, praticamente, é repleto de unidades de conservação. Nós temos três federais e duas estaduais. Ou seja, qualquer área dessa que o indivíduo estiver transitando, a multa que ele receber, ela dobra só pelo fato de ser uma área protegida. Como você bem disse, o trânsito de veículos em faixa de areia é proibido por lei, terminantemente. Também, chama atenção aqui o artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. A regra visa a proteção da fauna, da flora marinha em todo o Brasil e particularmente aqui em Alagoas. Isso mesmo, e além dessa questão federal, temos leis municipais, temos leis estaduais. Então, assim, é uma repleta coleção de legislação proibindo isso porque o nosso trânsito é um dos mais violentos do mundo e ele é repleto de estratégias de contenção, filmagem, lombadas, sinalizadores, trânsito. Agora, você imagine isso no mar, sem nenhum tipo desse mecanismo de contenção e controle, ainda regado a bebida alcoólica que geralmente está associada ao uso da praia. Então, assim, nós temos um ambiente altamente propício a ter problemas não só com os animais como com as pessoas. Então, visando essa questão, todos os órgãos ambientais, governamentais, proíbe. E aí, lógico, cada legislação tem suas flexibilidades, tem suas exceções e existem raras exceções onde é licenciado que pode ser feito. É no caso do monitoramento de praia que nós realizamos, nós temos licença para fazer isso porque é um serviço de utilidade pública e é feito todo o regrado e para isso a gente toma vários cuidados para não causar impacto. A ONG que você representa, o Instituto de Preservação e de Conservação Biota, está atento a tudo isso e vem aqui também chamar a atenção, protestar e ainda convocar as autoridades através do próprio IMA, que deve ter um cronograma de fiscalização, mas parece que está havendo uma flexibilização diante de tudo isso, não é? É, a gente faz com que nosso monitoramento é quase que diário na praia, então nós registramos todos esses casos porque essas informações são repassadas para os órgãos ambientais, fazendo com que ele possa identificar áreas de uso mais frequente desses infratores e de repente fazer ações mais cirúrgicas para tentar fazer o flagrante e com isso lavrar o alto de inflação, então o nosso monitoramento também visa isso, essa vigília pelas praias para identificar essas áreas para que os órgãos ambientais possam tomar atitude mais direcionada e assim fazer o flagrante desses crimes. Bruno Stefano, coordenador do Biota fica à vontade para deixar aí o seu protesto e chamar a atenção para fazer também parte dessa corrente de preservação à vida e ao ambiente. Eu peço à população que sempre pense o seu direito individual não sobrepõe ao direito coletivo, as pessoas que estão na praia elas não têm a preocupação de ficar antenadas em trânsito, então essa área não é para transitar porque a gente vem para relaxar, então deixe seu carro no estacionamento seguro, curta a praia porque é aqui é para a gente estar despreocupado com o trânsito. Nós não podemos mais cruzar os braços ficar inerte apenas observando as agressões ambientais desde as florestas aos nossos aquíferos e também a vida que existe nas praias de todo o Brasil. Você também é responsável em fiscalizar, protestar e denunciar esse tipo de agressão. Você nos acompanha sempre na palma da sua mão no seu telefone pelo aplicativo TV Mar e também pela Gazeta Web com as imagens do Chico Nogueira e do Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardolimelo no canal 525 Net. Claro! Obrigado, Fernando Palmeira pela sua participação. Você volta daqui a pouco no decorrer da programação da TV Mar. Está certo? Daqui a pouco, logo depois do intervalo, nós vamos conversar no estúdio com a doutora Lavínia Cavalcante para trazer aspectos importantes, principalmente quando seu nome é associado a publicações na internet. Esse é o tema da participação dela logo depois do intervalo. Você fica agora com imagens de um protesto dos servidores municipais, pessoal aqui do Sinteal, os professores na Praça Deodoro, com imagens de Chico Nogueira ao vivo na manhã desta quinta-feira, dia 5 de novembro. Pessoal aí pedindo, reivindicando seus direitos na Praça Deodoro e logo depois do intervalo nós vamos trazer mais detalhes. Música 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 Música